Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês o trabalho de um excelente músico, de um excelente guitarrista, um cara novo aí da nova geração, que toca muito, tá tocando muito, tá? O nome dele é Rafael Maiolino e ele fez um solo com uma música do Lulo Santos, que tem a mesma poesia da letra, impressionante, muito lindo o solo, bonito, bonito de se ouvir, então vou dar esse presente pra vocês aí hoje. Por favor, se puderem divulgar, é muito bom, é importante divulgar os bons artistas, né? O pessoal que tá indo pelo caminho certo, né? Produzindo belos trabalhos. Então é isso aí, curtam, aproveitem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.